Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Primeiramente quero dar os parabéns a todos vocês pela aprovação do processo seletivo do CAA. Tá certo meus amigos? A todos vocês, parabéns. Bem, gente, o vídeo de hoje é para falar como receber os índices do enxoval no CAA. Tá? A maioria de vocês já conhece a nossa empresa, a Asa Assis Militares, já fez compra, já recebeu o seu enxoval. Tem gente já comprando desde o ano passado, mas tem muita gente que simplesmente nos conheceu agora, essa semana, há dias de começar o curso. Então o pessoal está preocupado, eles estão precisando dos índices do enxoval, mas estão preocupados aí de comprar e atrasar a entrega do correio. Então, esse problema acontece todos os anos, então diante desse cenário, a Asa criou uma ferramenta, que é a entrega presencial do enxoval lá no CAA, no dia da matrícula. Todos os anos, nós da Asa fazemos a entrega presencial dos índices. O aluno, ele pode encomendar esses índices na comodidade de sua casa, tá certo? E receber, e marcar a opção lá de receber esses índices no CAA, tá bom? Então, basta que você marque lá, faça a sua listagem do enxoval, marca a opção de CEDEX, tá certo? Mas, coloca lá como observação que esse produto, ele deve ser entregue lá no CAA, tá certo? Então nós vamos, eu vou apresentar a vocês como que vocês podem fazer isso, explicar como que vocês vão fazer isso para receber essa encomenda lá no CAA, no dia da matrícula. Então, vamos lá. Bem, gente, é bem simples. Se você já entrou no site da Asa Militares, já fez compra, né, e está faltando algum item para você, não vai ser mistério nenhum. Agora, para quem está conhecendo o nosso site pela primeira vez, nós temos um site de artigos militares especializado em enxoval, em material para início de curso. Tá certo? Uma empresa aí criada por dois oficiais, né, então, a primeira coisa que você vai fazer é entrar lá no site www.asartigosmilitares.com.br Depois você vai montar a sua lista de material, os índices que você está precisando. Marca a opção de CEDEX, tá certo? E coloca a observação que você vai retirar no CAA. Depois que você preencher seus dados cadastrais, vai estar o último campo lá em branco, que é a observação. Você vai escrever lá, retirada no CAA, ok? Depois que você fez o pedido, pagou, você vai ligar para a gente agendar. Olha, Adriano, eu fiz o pedido no site, meu nome é tal, o nome do pedido é tal. Eu quero que esse pedido seja entregue lá no CAA, tá certo? Lá no CAA, gente, lá em Minas, enfim, vocês vão ter duas opções para retirar esse material, tá? Ou vocês podem retirar na tranquilidade lá no hotel, tá? Eu vou ficar hospedado lá no dia 17 e no dia 18, tá bom? Lá no hotel, no single flat, fica pertinho do CAA, fica um quarteirão. Ou você pode desejar retirar isso na saída lá do auditório, do galborde, tá bom? Eu não aconselho muito, porque na saída vem muita gente em cima de mim, fica rodeando o carro e demora muito a atender. E eu não posso atender vocês da forma que eu quero, que é com presteza, né? Isso é tirando dúvida e lá é uma grande correria. Então eu prefiro que vocês retirem isso comigo no hotel, tá bom? Mas se quiser retirar lá na saída do auditório, eu também estarei lá presente para fazer a entrega dessas mercadorias. Os pedidos, eles podem ser feitos até o dia 15, tá bom? Então todo pedido feito até o dia 15, tá ok, tá validado e nós vamos levar para vocês lá no CAA, ok, gente? Bem, vamos lá. Então onde é, Adriano, que você vai estar hospedado? Bem, eu vou estar hospedado num single flat, tá bom? Ele é um hotel que fica próximo, bem pertinho mesmo do CAA, tá? Eu vou ficar nesse single flat, eu vou ficar hospedado lá no dia 17 e no dia 18, tá bom? Então ele fica aqui nessa rua aqui, ó, Rua Maestro Francisco Flores, número 100. Então é uma ruazinha bem calminha, tá? E aqui no final da rua tem um portão de grade, tá? E na lateral dele aqui, que é o hotel, tá certo? Esse aqui é para vocês terem uma noção de como é que é a área lá. Agora nós vamos ver a distância dele para o CAA, para você ver como que é bem pertinho, ó. Single flat tá aqui, tá certo? Single flat, pousada Pampulho, tá aqui, né? Você vem aqui, ó, é uma distância de meio quarteirão e aqui está o CAA, tá? De carro dois minutos, mas você anda a pé, isso, muito tranquilo. Tá bom, gente? Então é bem pertinho, tá? Bem, gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, é só para alertar vocês sobre isso. Eu vou terminar pedindo para que vocês não se esqueçam, né, de se inscrever no nosso canal do YouTube, né? Para que vocês possam estar sempre recebendo essas dicas da ASA. Nós estamos sempre postando material aí, vídeo, para ajudar o aluno na semana de adaptação e também durante o curso. Então se você estiver escrito no nosso canal, você vai estar sempre recebendo e sendo notificado, né, imediatamente dos nossos vídeos, tá? Então, para você receber isso no seu celular, prontamente, você assina também o sininho de notificação do canal, tá bom? E também não deixa de curtir a nossa página, não. Então, na nossa página do Facebook, né, se você curtir, é bom que você, todo o conteúdo que nós colocamos lá, tá? Você também vai ser avisado no momento que esses conteúdos forem ao ar, tá bom, gente? Meus amigos, eu vou ficando por aqui, tá certo? Peço para que vocês divulguem, tá, o vídeo com os colegas aí nos grupos, tá, de WhatsApp, tudo nas redes sociais. Mande para os seus colegas que ainda não compraram o Enxoval. E o pessoal que está precisando, né, de montar os itens finais, tá certo? A gente está aqui para ajudar vocês. Aqui nas Artigos Militares, nós trabalhamos de aluno para aluno, tá bom? Um forte abraço a todos e até lá no CA, gente.